Olá, eu sou Aldo Evenutti, sou especialista da empresa Silmac. E hoje estamos aqui para falar da NS530L. Essa máquina oferece para você um pregamento de bolso na camisa polo, em camisa t-shirt, com uma costura ou duas costuras. Você também pode utilizar ela para fazer um pregamento de meia lua em camisa polo ou na t-shirt. Tanto meia lua ou em triângulo. Você que pode escolher o modelo que você vai pregar na sua camisa. A troca de bastidores para um modelo ao outro é muito rápida. É questão de segundo para você fazer. Além de ser rápida a troca da forma, também as formas têm um baixo custo na produção, dando a você a possibilidade de fazer vários modelos no mesmo equipamento. Essa máquina também oferece a você a produção de camisa polo, estando fazendo a polo tradicional, a polo embutida ou até mesmo bolsos embutidos com o mesmo equipamento. Também bolsos embutidos, fazendo a costura e o corte a laser. Se você gostou deste equipamento, entre em contato conosco e com os nossos vendedores. E aí E aí E aí